Ex-BBB faz história e ganha pela 54ª vez nas loterias, mano. Se liga. É, até o momento que eu saiba, nós tivemos 16 quinas, 16 quinas. Opa, galera! Canal do Rezes na Área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. A ex-BBB, Paulinha, Paula Leite, né, mano? Ela ganhou os holofotes hoje na maioria dos portais aí da internet. Saiu no G1, saiu no em-off, saiu no fuxico. Mano, a mina conseguiu ganhar mais de 54 vezes nas loterias federais e pra ela não foi o suficiente. Na mega da virada agora, pessoal, ela acertou mais de 16 quinas, mano. E esse prêmio tá quase beirando um milhão de reais. Vou deixar todos os detalhes pra vocês entenderem o que aconteceu. Inclusive, ela até se pronunciou a respeito. Então já vem deixando o like aqui pra fortalecer a gente e se inscreve no canal, que é muito importante, beleza? O canal do Rezes está sempre fechadão com a barata de suplementos. Então, se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, é lá. O link tá na descrição. E estamos fechados também com a G16 Universidade do Chiro. Link na descrição. Bom, galera, vamos lá. No fuxico, saiu a seguinte matéria. Se tem uma pessoa que sabe a sensação de ganhar na loteria, com certeza é a ex-BBB Paulinha Leite, que vem vencendo diversas apostas nos últimos anos e nas festas de final do ano ganhou novamente. Então vamos lá, pessoal. Ela já ganhou 54 vezes nas loterias, né? Mas a mega da virada já é diferente, né, papai? Por quê? Vou mostrar pra vocês, ó. Esse foi o resultado da mega da virada. Na cena, teve dois ganhadores. Cada um ganhou 189 milhões de reais, né? Na quina, teve mais de 1.712 ganhadores e ganharam uma média de quase 51 mil reais cada um, tá ligado? Então vamos lá. A Paulinha, ela acertou 16 quinas. 16. Vamos colocar aí, ó. 16. Olha a continha aparecendo aí, ó. 16 vezes 51 mil. Então ela arrematou aí quase 816 mil reais, mano. É muita grana, mano. Isso aí é só. Não tem como, velho. É muita sorte. Ainda 16 vezes, você é louco. Meu Deus do céu. E a Paulinha, ela apareceu nas redes sociais hoje, né, mano? Falando a respeito e comentando aí o que aconteceu. Tava bem feliz, viu? Vou colocar pra vocês os stories dela aí, ó. Se liga. Oi, gente. Feliz ano novo. Que esse ano seja refleto de realizações a todos vocês. Saúde. Muito, muito. Prêmios à loteria. Vamos lá. Eu não apareci aqui no dia do sorteio porque eu estava dormindo. Eu acordei já era quase duas da manhã. Tava bem cansada. Até o momento, o que eu saiba, nós tivemos 16 quinas. 16 quinas. O quase continua aí agarrado a gente. Vamos lá. A conferência já começou, tá? Já estão na lotérica conferindo os grupos. Site já está conferido, que é automático. Já está até pago o prêmio. Quem ganhou no site pode acessar o seu cadastro e olhar a sua carteira do cliente. E o seu pagamento do seu prêmio já vai estar lá. Caso você queira receber, é só você solicitar lá o site. Aqui no canal do Regis, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra. Não estou nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí. Já abre uma nova aba para você não perder nada. Demorou? Bom, galera, é tenso, né, mano? Bem que eu queria começar o ano de 2022 com 800 mil reais na minha conta, hein, mano? Já pensou? Ia ficar com 800 mil e 500. Muita grana. Não sei nem o que eu ia fazer, pai. Comenta aí abaixo. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês fariam aí se conseguissem ganhar essa bagatela já no dia 1º de janeiro de 2022. Estou de ouro nos comentários. Vou responder 100% nos comentários. Deixa o like nesse vídeo para fortalecer a gente. E se inscreve no canal que é muito importante. Não morou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Compartilhe.